Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós teremos uma receita maravilhosa. É exatamente um pé de moleque com leite em pó. Gente, que coisa boa, uma delícia. Então você não pode perder, fica comigo até o final, deixa um likezinho bem bacana pra mim, tá? Ativa o sininho. Se você não é inscrito, se inscreve aí no meu canal também, tá? E deixa um comentário, gente. Vocês não comentam, tem que comentar. Deixa um comentário aí pra mim, que eu gosto de conversar com vocês, tá bom? Eu quero saber a sua opinião. Então, vamos começar a nossa receita maravilhosa. Vamos lá? Então, coloco aqui, ó, meio quilo de amendoim. Meu amendoim já tá torrado e descascado, tá? Coloco três copos de açúcar aqui também. Esse pé de moleque é diferente, uma delícia. E coloco aqui um copo e meio de leite em pó. Dou uma leve aqui misturada em todos os ingredientes. Agora que eu já misturei os meus ingredientes, eu coloco uma colher de margarina. A margarina da sua preferência, tá? E meio copinho de água, né? Somente isso. E misturo aqui os meus ingredientes. É claro, depois que derreter o açúcar, tudo direitinho aqui, você tem que tá mexendo pra não tá queimando aqui no fundo da sua panela, né? E assim que tiver derretidinho o açúcar, eu mostro pra vocês novamente, tá? Meu açúcar, ó, já derreteu todinho, ó, tá derretidinho o meu açúcar. Então, agora é só ir mexendo até ele começar a fazer uma valinha aqui no meio pra dar o ponto do nosso pé de moleque, tá? Assim que começar a aparecer aqui, eu mostro pra vocês como que é o ponto, tá bom, gente? Gente, ó, eu sempre mexendo aqui é muito rápido. É muito rápido, ó, já tá fazendo uma estrada. Deixa eu ver uma posição aqui pra me mostrar pra vocês. Hum, ele tá fazendo uma boa estradinha aqui, ó. Aparecendo no fundo da panela. Desliga o fogo. Deu uma mexidinha rapidinha aqui, ó. E agora, eu vou colocar no meu papel vegetal. Se você não tiver, você coloca no papel alumínio, não tem problema. Bom, gente, eu vou arrumando aqui, ó. Você vai fazer do tamanho que você quiser. E vai deixar secar. Quando tiver seco, eu volto pra mostrar pra vocês como é que ficou o nosso pé de moleque com leite em pó. Gente, não resisti. Experimentei. Porque tá muito bom isso aqui, ó. Hum! O meu pé de moleque, ele tá mais escurinho porque eu fiz com leite sem lactose. Mas você pode fazer com leite em pó da sua preferência. Tá bom, gente? Dá certo do mesmo jeito. Nossa! Tá uma delícia! Parece que eu botei um leite condensado. Tá muito bom, hein? Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa receita. Tá macia. Deliciosa. Deliciosa. Hum! E façam ele na sua casa que eu tenho certeza que a sua família vai gostar. Tá bom, gente? Obrigada e um beijo grande pra todo mundo. Tá? Até a nossa próxima receita. Tchau! Tchau!